O leilão 5G continua hoje. Ao vivo, a repórter Márcia Fernandes traz as últimas informações pra gente. Oi Márcia, bom dia pra você. Oi Roberto, bom dia pra você, bom dia a todos que nos acompanham. Pois é, o leilão continua nesta sexta-feira em Brasília, ainda alguns lotes que não foram licitados e esse trabalho continua nesta sexta, deve ser encerrado agora pela manhã. Mas nós já temos alguns resultados dos principais faixas de frequência que foram leiloados ontem. Por exemplo, os lotes da faixa 3,5 GHz, que é considerado uma das principais, foram ganhos pelas três principais companhias telefônicas do país, a TIM, a Claro e também a Vivo, num total que ultrapassou 1 bilhão e 109 milhões de reais. Já o consórcio 5G Sul, formado pelas empresas Copel Telecom e Unifique, também ficou com um lote mais disputado da faixa de 3,5 e vai dividir a proposta com uma proposta de 73 milhões de reais. Ele vai dividir essa frequência e atuar na região sul do país. E a principal contrapartista desse consórcio, todos eles têm alguma contrapartida, têm que seguir alguma obrigação imposta pelo governo federal. Nesse caso, é oferecer internet para municípios com menos de 30 mil habitantes. Já a faixa de 700 MHz foi arremetada pela empresa Winity, com uma proposta de 1 bilhão e 400 milhões de reais. Esse é um novo investidor que chega agora no mercado, que vai ajudar a trazer mais concorrência, oferecer mais serviços para a população e segue um pouco do protocolo do governo de atrair também investimento de investidores estrangeiros, recursos estrangeiros. E é sempre bom lembrar que essas empresas vão cumprir obrigações, como eu disse, inclusive levar a internet 4G para as estradas, para as rodovias do país, também para as pequenas localidades, cerca de 10 mil pequenas localidades que ainda não têm acesso à internet e também para todas as escolas, banda larga para todas as escolas públicas do país. Bem, nesta manhã, às 11 da manhã, está prevista uma coletiva de imprensa, uma conversa com jornalistas do ministro das Comunicações, Fábio Faria. Ele vai conversar com os jornalistas aqui e apresentar o resultado do leilão, fazer uma avaliação geral de como que foi esse leilão. Mas ontem ele já antecipou que o governo está muito satisfeito com o resultado do leilão. Isso porque só até ontem eles já tinham atingido a meta de 43 bilhões de reais. E a ideia inicial é que atingisse 50 bilhões. Só ontem, 43. Esse valor deve ser superado ainda hoje, nessa sexta-feira. Olha, e a repórter Luana Karen, ela preparou uma reportagem especial que explica um pouco sobre o 5G, como foi esse leilão ontem e também por que essa tecnologia é tão importante para a vida de todos nós daqui para frente. Vamos ver. O primeiro lote do leilão do 5G foi vencido pela Winit 2, que se tornou uma nova operadora de telefonia móvel no país. A empresa vai operar a faixa de 700 MHz, levando internet a rodovias federais e localidades que ainda não têm cobertura 4G. Já as empresas Claro, Vivo e Tim arremataram os lotes da faixa de 3,5 GHz, considerada a principal do leilão. A internet 5G deve estar disponível em todas as capitais até julho do ano que vem. A gente vai ter o primeiro 5G da América Latina aqui e vamos mostrar para o mundo que o Brasil agora está na economia digital, que o Brasil agora está cuidando da transformação digital. A internet 5G vai oferecer bem mais que conexão veloz. A internet das coisas, como é chamada a rede que conecta dispositivos, como relógios inteligentes e assistentes de voz, poderá chegar a um número maior de equipamentos. Será também o início das cidades inteligentes, interligando, por exemplo, sistemas de iluminação pública, dispositivos de monitoramento e sensores de presença. No campo, a internet 5G deve transformar o agronegócio, elevando o PIB do setor em pelo menos 10%. O leilão do 5G atraiu 15 interessados e representa investimentos de quase 170 bilhões de reais no setor de telecomunicações nos próximos 20 anos. São quase 10 mil localidades pequenas que não têm internet, que vão ter internet. É informação que chega na ponta da linha. Essas pessoas se integrando com o Brasil e com o mundo. As empresas deverão cumprir uma série de compromissos, expandir a estrutura de fibra ótica, instalar internet em 31 mil quilômetros de rodovias e conectar os povos da maior floresta tropical do mundo por meio da instalação de cabos que irão passar pelos rios da região amazônica. Sem cortar nenhum árvore. É um projeto totalmente sustentável. Todos os países que a gente foi, eles ficaram impressionados com esse projeto. Lembrando que a coletiva no Ministério das Comunicações é às 11 horas com transmissão da TV Brasil.